Lauren Proto usou seu perfil no Instagram para explicar que o sumiço das redes sociais desde a chegada da sua primeira filha, Liz, fruto de seu relacionamento com o Leo Santana. A dançarina contou que está passando por muita angústia no perpério, primeiros 40 dias pós-parto, e que isso a tem feito chorar muito. Tô tomando sem medinhos homeopáticos pra ver se melhora essa melancolia. Ela normalmente vem à noite, e eu não gosto nem de ficar falando dela porque termina que eu tenho vontade de chorar. Mas eu também tava com saudade de vir aqui. Foi um processo, né, gente? Eu tive parto normal, passei muito tempo no trabalho de parto. Foi lindo, foi super especial. Vou fazer meu relato depois, quando tiver um tempo, pra contar pra vocês direitinho. Minhas médicas estão aqui falando. Minhas médicas estão aqui no trabalho de parto.